Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra? É, Deus nos fala! A liturgia veiculada nas igrejas católicas no mundo inteiro. 19 de fevereiro de 2019, terça-feira da sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Poremos. Oração do dia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 8, capítulo 7, versículos de 1 a 5 e 10. O Senhor viu que havia crescido maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e ficou com o coração muito magoado, e disse, Vou exterminar da face da terra, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé, Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma sete casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu, tomarás sete casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e exterminarei da superfície da terra, todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os sete dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo 29, versículos 1a, 2, 3ac, a 4, 3b, 9b, a 10, refrão 11b. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Este é o refrão. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Vamos às estrofes. Refrão, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Refrão, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra. Aleluia, 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 aleluia. Esse texto é de João 14, 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor, naquele tempo. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, prestai atenção e tomei cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Vamos agora ao comentário sobre a liturgia da palavra, quer dizer, um tipo de homilia, de reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini.novaalianca.com.br Não tinham pães. Marcos 8, 14 e 21 Pobres discípulos. Jesus os adverte contra o fermento. Jesus os adverte contra o fermento. O ensinamento frio e legalista dos fariseus. E eles se sentem recriminados por não terem trazido nenhum pão para a travessia. Ora, Jesus acabara de multiplicar sete pães de modo a alimentar a multidão de quatro mil pessoas. Diante deste sinal, não deveria ser exatamente o pão a última de suas preocupações? Nós somos assim. Julgamos-nos importantes e responsáveis quando gastamos nosso tempo com problemas concretos. Quando a única solução nos vem de graça. Ou melhor, vem da graça. A todo tempo, Deus derrama sobre nós tesouros do seu amor. Mas nós rejeitamos a lição da pequena Teresa de Lisier e nos recusamos a viver como filhos. Somos gente séria. Há muito a fazer e resolver. O biblista Hebert House Não sei se essa é a pronúncia correta, mas Hebert House Comenta com lucidez Jesus manifesta seu espanto e sua dor ao constatar que, na realidade, sua própria igreja, aqueles que ele escolheu e chamou do meio desta geração maldosa, estão prontos a se alimentar do mesmo pão que fariseus e saduceus. A incrédulidade, negadora da graça, aparece aqui sob a forma de esquecimento. Eles se esqueceram dos pães, mas acima de tudo esqueceram o sentido do evangelho e de seus sinais. Eles não chegam a compreender que somente é necessária e suficiente a fé. Na palavra do Senhor E que eles já têm tudo plenamente nele, conforme Colossenses 2,10 Qual é o ferramento sobre o qual Jesus os põe de sobreaviso? É tudo aquilo que corrompe a simplicidade da fé. Observa Hebert House Acrescentando-se a ela Sabedorias ou filosofias do mundo A tradição dos antigos que aniquila a palavra de Deus E aquela eterna tentação Da vista pela qual gostariam de caminhar os que pretendem alimentar os homens Com outra coisa que não seja a graça Como se vê, os fariseus resistem ao tempo A fé do carvoelho é motivo de zombaria para os doutores Não basta a confiança em Deus, é preciso rechear a receita Uns toques de esoterismo Umas pitadas de holística Temperinhos orientais, um molho de autoajuda Mexer bem com a pá pelagiana Ir ao forno do racionalismo Quanto mais complicado, mais sublime E os pobres de Javé Que fazem eles? Ignorantes dessas sabedorias reservadas a poucos Os pobres vão ao pão Em cada missa, sobre o altar Lá está o pão milagroso que desce do céu É de graça Pura graça Orais sem cessar Saciarei de pão os seus pobres Salmo 132, 15 Bonita reflexão, né? E profunda Vamos agora ao santo do dia 19 de fevereiro, terça-feira São Conrado de Placencia Ele era casado e vivia na cidade de Placencia, na Itália Certo dia em que estava caçando lebres e faizões Causou um incêndio acidental que provocou grandes danos Em seguida ele fugiu para escapar à justiça Ao saber que um inocente fora condenado em seu lugar Apresentou-se, confessou sua responsabilidade e ofereceu todos os seus bens para indenizar os prejuízos Este gesto fez Conrado gastar todo o seu dinheiro e ele acabou ficando pobre Mas ninguém conhece os caminhos do senhor O caçador incendiário ingressou num convento na Ordem Terceira de São Francisco Abandonando a esposa, que também retirou-se para o mosteiro Apesar destes gestos bruscos, Conrado era muito bom e piedoso Em 1343 chegou a Siracusa e estabeleceu-se na cidade de Noto Escolheu como habitação uma cela ao lado da igreja do crucifixo A fama de sua santidade foi aumentando e comprometia a paz e o silêncio de que tanto gostava Quando percebeu que as muitas visitas perturbavam sua vida de oração Frei Conrado levantou o acampamento e foi humildemente para uma solitária gruta dos Pisone Que foi depois chamada de Gruta de São Conrado Morreu a 19 de fevereiro de 1351 Frei Conrado foi sepultado entre as esplêndidas igrejas de Noto Viveu 40 anos na oração e na penitência São Conrado de Placência Rogai por nós Esse texto que eu acabei de ler é do padre Evaldo César de Souza Missionário Redentorista Para a página A12.com Da Rede Aparecida de Comunicação Shalom a paz de Cristo Jesus para todos vocês que acompanham minhas páginas na internet O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br paulomaciel da rádio E o canal no Youtube paulo roberto maciel Shalom